E hoje vamos receber ela, que já rodou o mundo inteiro no Rebolado Só, a rainha do bumbum, a rainha dos memes, a senhora dos GIFs animados, a eterna Gretchen, vem pra cá! Por favor. Gretchen maravilhosa! E o povo clama por Gretchen. Gretchen que é muito admirada, eu sou muito sua fã mesmo, mas você é maravilhosa. Ai, desculpa, Gretchen vai rolar talvez ainda, mas eu acho você incrível porque você trouxe o Rebolado através do seu gingado. Antes o Brasil nem possuía bunda, né? A gente tinha um grande buraco entre as pernas, onde escoava alimento, chamado evacuação de... Eu é famoso, a senhora sabe? Aquela coisinha bacana que a gente tinha. E você trouxe. Como é que é pra você saber que através da sua arte, da sua dança, você mudou e conquistou uma geração? Tudo que aconteceu na minha carreira inteira, esse ano eu tô completando 40 anos de carreira. Gente, 40 anos de carreira e você... Tô com 58. 58 anos. 58 anos. Nasceu em sete vezes... 59. 59. Ah, quem nasce em 59, então... Legal, você vai dar só contar, podemos continuar. Claro que sim. E você desde pequena sabia do seu potencial pra dançar, pra rebolar? Você era uma criança. Eu sei que o médico, quando tirou, foi dar um tapa na sua bunda e fraturou o punho, né? E aí o médico mesmo chorou. Você teve um parto normal? Sua mãe teve um dilatamento? Foi um parto normal. E a mamãe anda, a mamãe ainda se locomove. Olha só, e quando eu nasci, era uma enfermeira, era uma freira que fez o parto da minha mãe. E deixou de ser freira, viu? Aquela bunda falou, eita, eu vou só sair dessa grelha. Aí pegou eu assim, mostrou pra minha mãe e falou assim, aqui sou a Miss Brasil. Tá vendo? Não fui a Miss Brasil, mas fui a Miss Bumbum. Miss Bumbum é muito mais importante que Miss Brasil. Eu também acho, eu prefiro. E você sabia desde criança que você era uma menina que gostava de dançar? Você já era uma criança... Desde os três anos eu dançava. E você é autodidata, você aprendeu a escrever e a ler sozinha. Foi. E tocar violão também, e cantar. Tocar violão sozinha você aprendeu? Quem te deu o seu primeiro violão? Meu pai. E ele lhe deu o violão? E você falou, pai, também brinca com órgãos? E aí começou o seu rebolado e começou uma grande farra na sua família. Você imagina só como foi... Aliás, não só eu, as minhas irmãs também. É, as suas irmãs, a Sula. Que eram as melindrosas. Não é do seu tempo. Claro que é, as melindrosas, 75, época do saudoso Casto Alves. Você era um bebê. Você era um bebê. Acho que você não era nem nascida. Não, amor, eu tenho 57. Mentira! Muita gente não dá, mas eu tenho, eu tô já com uma certa idade. Eu tô com pequenas marcas de expressão por todo o corpo. Mas e seu nome é Maria da Graça Odete? Da onde que mudou a ideia? Não, Maria Odete não tem a graça. Eu não ia errar isso, Gretchen. Eu não ia errar isso. Eu ia errar o seu nome num programa? O que que é isso? Eu sei. Maria Odete Brito de Miranda Marques agora. Eu sei. Maria Odete Gretchen. Maria da Gretchen de Miranda. E da onde que veio Gretchen? Veio daquele filme que tava anunciado em plena Praça da República, eu saindo da escola, peguei um ônibus e vi Aleluia Gretchen. Falei, é esse nome aí que eu quero pra mim. Com quantos anos você vira o Gretchen? Quantos anos foi essa transformação? Eu tinha 17 pra 18 anos. Eu tava completando 18 anos. E antes era só a Maria Odete. Só. Quando que você é Gretchen, quando você é Maria Odete? Você acorda a Maria Odete, vai pra rua, vê a Gretchen? Acordo a Maria Odete, fico de dia inteiro de Maria Odete. Aí, naquela hora, eu sou a Gretchen. Na hora, Gretchen? Não, eu não estou entendendo. Aquelas horas, eu sou a Gretchen. No palco, eu sou a Gretchen. E você, hoje em dia, você mora em Mônaco? Isso. Tô falando do sul da França? Tá. Bacana. E como é que se chamam lá? Te chamam de Gretchen? Como é que você é conhecida lá? E as pessoas te reconhecem lá? Não, lá só tem 5% de brasileiros. Então lá, na verdade, eu sou conhecida como a Maria do Brasil. E como é que foi a sua adaptação lá? Ah, foi boa, foi rápida. Até porque eu casei com português. Não é boa pra mim mesmo, querida? Claro. Eu também, eu só caso em euro. Não, e esse tipo de adaptação a gente faz rápido, entendeu? Não é uma adaptação demorada. E você que tá acostumada com a coisa caliente dos brasileiros, tá ali naquele momento que você mesmo citou, com o português não é diferente? Muito diferente. Nem beijo tem. Como é que é? Faz comigo, pra gente poder... Não, beijo tem? Não. Nenhum lugar? Só, assim, bem básico. Mas como, é só um... Só um beijinho, sim. Um beijo, um beijinho, um beijinho de selinho. Mas você não pode fazer um tremelique pra ele dar vários? Não, pra você poder aproveitar essa coisa portuguesa. É, é uma coisa, é bem diferente. E ele tem uma... Agora, tem pegada. Tem pegada. Tem. Mas ele tem aquela formalidade portuguesa, ele poderia introduzir, meu pera, junto do Zangina. Ele tem aquela coisa... Ou não, ela... É quase desse jeito. É mesmo. Mas muito bom. Mas muito bom. Muito bom. Melhor do que brasileiro? Melhor. Muito melhor. Mesmo sem beijo. Porque às vezes o beijo, né, Gretchen? Olha, quer saber? É tão bom que não precisa beijo. Eu também acho, Gretchen, eu também acho. Pra que beijo? Pra que beijo? Pra que contato visual? Pra que falar teu nome? Pra que? Pra que abraço? Pra que Natal? Pra que afeto? Pra que tá com a família? Eu pegaria, eu desarracharia a cintura dele, eu desarracho, eu levo comigo e vou pra Portugal e tá maravilhoso. Não é? Agora, você sente falta de algumas coisas que tem no Brasil? Eu vou listar agora algumas coisas, porque eu quero saber se você sente falta ou não. Sinto algumas. Do que vivia no Brasil. Disputar o qual é a música com o Axé Blonde? Não. Não sinto muita falta disso. Passar pela máquina da verdade, da Luciana Ginelli. Nossa, isso é que eu não sinto falta mesmo. Críticas à Luciana. Procurar sabonetes com o cumpadio Austin na banheira do Gugu. Ah, olha, era engraçado. Era legal. Tinha ali seu momento de, até frescor, até às vezes é uma maciez que é bacana. Participar dos games do programa do Gilberto Barros. Ah, eu gostava. Aliás, por onde andas? Gilberto Barros. E quem é Gilberto Barros? Eu gostava, eu gostava. É, lidar com cavalos na fazenda. Não sinto falta nenhuma. Nicole Balls. Ah, sinto muita falta. É, vocês ficaram super amigas? Gosto muito dela. Adoro. A gente tem uma surpresinha pra você. Sacanagem, tá? Cadê? É, topete de Roberto Justus. Ah, é legalzinho. É legal de ver, porque nunca sai do lugar. Ele fica totalmente intacto. Olha, tinha vento, muito vento, muita chuva e nunca saía do lugar. Mas é que você sabe que ele é um ciborra. Ele faleceu em 92 e ele foi substituído por um senhor que não se mexe. E você já tinha morado nos Estados Unidos, né? E morou também na França. Você fala muito bem. Você aprendeu a falar inglês pra morar nos Estados Unidos ou você aprendeu lá? Não, o inglês eu não falo muito bem. Mais le français, je parle un peu très bien. É você, querida. Não venha me ofender aqui de nada. É no francês. Você fala francês muito bem. Porque fala frases em francês que você possa me ensinar. Eu vou te fazer uma pergunta. Como tu tá pele? Como é que tá a minha pele? Maravilhosa. Eu trato, realmente faço a minha pele. Não, como tu tá a pele é como é seu nome. Ah, como é seu nome. Eu sei. Eu tava zoando. Tu vai com a Bianca? Você vai com a Bianca? Vou sim. Somos grandes amigas já há muito tempo. Outra frase, por exemplo. Uma frazona, assim. Uma frase grande, então. Tu és très jolie, tu és très belle. Tu és une femme très intelligente. Eu adoro a sua religião. Eu acho muito bela. E eu sou a evangélica. O sucesso das suas músicas Conga La Conga, Fricule Bumbum, Melô do Piriri foram gravadas no final dos anos 70 e as pessoas até hoje gostam. Essas músicas são suas. Quem fez essas músicas foi o Mr. Sam, que era um DJ argentino muito famoso naquela época. Ele que fez as músicas que, na verdade, ele plagiou uma da outra. Porque se você cantar... É o nosso latino. O Fricule Bumbum e a Conga Conga, principalmente eles que são músicos, sabem que uma é plágio da outra. Ele plagiou as músicas dele mesmo. É, porque ele era o autor, ele podia plagiar. A gente sabe que as suas músicas são um sucesso, então eu vou continuar essa entrevista agora no quadro... Tu canta, ex-anjo! A gente vai continuar essa entrevista, eu vou continuar essa entrevista cantando e você continua no ritmo da música respondendo. Gretchen, me diga, você pretende casar novamente ou está satisfeita? Estou satisfeita com esse português Eu sei que ele é português e não te deixa nunca com cara de tacho, mas me diga, amor, se você não sente falta de conhecer o português na área de baixo. Então eu digo, eu conheço tudo, você nem imagina o que ele faz. Pode me exemplificar, rebolando pra trás, rebolando pra trás. Agora, Gretchen, me ensine, meu amor, como eu posso ser uma mulher sensual. Quando você dançar, não dança de perna aberta, porque não é legal. Eu sei, amor, que essa dica me mostra o que não é legal. Mas será que não percebe que a perna tá aberta? Porque eu rebolo até a altura do... Vai, galera! Maravilhosa, Gretchen! E no álbum do sucesso das suas músicas, você chegou a fazer mais de mil espetáculos em menos de três anos. Então, sete mais cinco vão dois... Mais aí. Então é mais de um show por dia. Você sentia que tinha que aproveitar aquela época em que você tava ganhando muito dinheiro? Sentia necessidade de realmente esgotar o seu tempo livre pra trabalhar? Na verdade, na minha época, não tinha negócio de ganhar muito dinheiro, porque a gente só ganhava pouco dinheiro. Agora é que se ganha muito dinheiro quando se faz show. E, na verdade, eu fazia seis shows por dia. Seis shows por dia? Eu começava às nove, dez horas da noite e terminava às seis horas da manhã. E não tinha, já tinha, não ia nada. Como é que você ia de... Era um lugar de vinhos? Era normalmente... Normalmente era aqui no Rio de Janeiro. Os meus primeiros shows eram aqui. Toda essa periferia, tudo quanto é lugar que você imaginar do Rio de Janeiro, eu já viajei. E você agora se considera aposentada? Mas com certeza, super aposentada. Mas o bumbum não faz um frila? Às vezes... Faz, faz. Às vezes tem. É, não, assim, de dois, três meses no ano ele vem fazendo frila. É, no ano ele faz um pequeno frila. E você diz que você se casou 17 vezes, mas na verdade você se casou 5 vezes. E as pessoas acreditavam no seu amor, mesmo quando você dizia que ia casa de novo, ou não ia no seu casamento, falava no próximo eu vou, a gente não se preocupa. Ou as pessoas acreditavam em cada amor novo que você apresentava. Não, a verdade é que eu sempre acreditei. E quando eu acredito, as pessoas que são minhas amigas acreditam também. Aquela coisa de amizade. E você tem quantos filhos? Sete. Sete filhos? Cinco da barriga e duas que eu adotei. E não seria hora de montar uma crete? Eu adotei. É uma boa, né? Como é que é a sua relação com o Tami? Você aceitou numa boa quando ele anunciou que ia fazer a mudança dele de gênero? Como é que foi essa conversa de vocês? Não, foi normal, natural. Eu acho que a gente tem que amar o filho do jeito que ele é. A partir do momento que você sabe que tá grávida, a gente que é mulher, você ainda não tem bebê, mas... É, tocou num pontinho bacana. Mas você vai ouvir essa pergunta, que é a primeira pergunta que todo mundo faz quando a gente tá grávida. Você quer que seja o quê? Menino ou menina? Aí a gente responde, ah, eu quero que venha com saúde. Então, se a gente quer que venha com saúde, não importa se é menino, se é menina, se é gay. Você fala, depois de 18 eu já filo, me dá 18 anos que eu vou dizer. É verdade, o importante é ser um filho que você... Que você ama e que tenha saúde, que seja um bom filho. E pronto. E ele realmente é muito talentoso e eu acho incrível a coragem dele de expor a vida pessoal dele pra levantar uma bandeira que ajuda um monte de gente. É verdade. E eu sei também que você, na verdade, você já participou de muitos reality shows, né? Então, a sua filha agora foi no reality, não sei de qual programa, acho que do Rodrigo... Foi, no Rodrigo... É. 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 É, foi tudo. Foi no programa do Rodrigo pra se lançar como modelo. Isso. Já participou do Power Couple, da Fazenda. Isso. Você gosta, ao mesmo tempo que a gente, às vezes, prioriza a nossa privacidade, a gente sabe que expondo a nossa vida. No reality, fica mais difícil depois cobrar essa intimidade de volta. É. Como é que foi essa decisão de você resolver realmente expor a sua vida pessoal? Eu quis participar desse programa, principalmente com o meu marido, pra mostrar pra todo mundo que eu sou uma pessoa normal, que eu sou uma pessoa comum, pra desmistificar aquela Gretchen sensual que todo mundo acha que eu sou. Mas você é muito sensual, amor. Eu não sei como tá vocês, mas eu tô totalmente oriçada aqui entrevistando você. Eu tô realmente... Você faz coisas tão sensuais. É inerente... Ah, amor... É mel, é mel em minha boca. Eu tava em jejum, te peço desculpas. A pessoa rebolada, ele tem poderes incríveis que pouca gente conhece. Na verdade, quando a Gretchen chegou, ela rebolou três vezes a sua bunda e toda a fiação desse estúdio foi modificada através do poder e da energia que sai dos seus canais uterinos através de sua bunda. E a gente vai mostrar agora como é que esse poder intenso da bunda de Gretchen, que tem mais de 12 quilômetros, e quando ela balança, faz um desnível tão grande em alguns lugares que eram no Paraná, hoje em dia são na Austrália, no quadro O Poder do Rebolado. Gretchen, primeiramente, eu vou fazer com que você toque esse pandeiro, apenas com o poder do movimento de sua bunda. É impressionante, é mágico. É milagre, tecnologia, bunda de Gretchen! Eu agora vou pegar uma folha aqui, vou mostrar como o Gretchen faz um trabalho manual, através de suas grandes e maravilhosas nágradas, um papel que não tem nada. É um origami, é um origami, galera! Ela conseguiu, ela conseguiu. É maravilhoso. Mas será que ela consegue fazer isso com madeira? Eu duvido, madeira é mais difícil. Vamos tentar. Eu duvido que você consiga quebrar esse toco de madeira, apenas com o rebolado seu. É! É Gretchen, é Gretchen! Quebrando as madeiras e mostrando. Agora é mais difícil, Gretchen. Será que sabes escrever com essas bundas? Nossa! Saque o teu teclado. Então, por favor. Você quer o que? Uma poesia? Faz poesia pra gente. Eu duvido. Então vai. Ah, meu Deus! Minha bunda tem palmeiras onde canto, sabia? É Gretchen! É poesia! Gretchen, você tem vários memes seus. Não só você como cu, que eu também tenho os meus alguns. Você no início me disseram que você não gostou e depois passou a gostar. O que você enxergava ali de errado quando começaram a divulgar e fazer memes seus? Eu achava que estavam usando a minha imagem devidamente. Eu achei coisa estranha o pessoal usando a minha imagem sem eu autorizar. Vocês sabem que eu tô com uma certa idade pra entender as coisas demoram um pouquinho. Então até eu entender que era uma coisa legal. Daí quando eu entendi, aí eu comecei a curtir e agora eu adoro. E através disso, através das pessoas dos seus fãs de internet que começaram a mandar mensagens pra Katy Perry, tudo bom? Pra Katy Perry. Você foi chamada pra participar de um clipe dela. Como é que veio esse convite? Como você recebeu? Foi realmente por causa de todos eles que mandavam os meus memes, os meus gifs pra ela. Ela começou a pesquisar meu respeito. Os empresários dela entraram em contato com os meus na Irlanda. E aí... Os seus empresários estão morando na Irlanda? É. Não, mas você faz trabalhos no Brasil, mora e mora, porque eles estão na Irlanda? Isso. De Dublin. De quem? Dublin. Dublin. Eu já estive também, mas passei uma arrumada e, obviamente, depois fiquei bem, mas... Mas por que você escolheu empresários de lá e não empresários de lá? Eles são brasileiros e moram lá. E eles têm a empresa lá de eventos e resolveram cuidar do meu trabalho aqui no Brasil também e tá dando super certo. E aí, então até depois eu acreditei nesse contato. Mas você... Como é que você recebeu isso? Me disseram que no começo você achou que fosse um trote, que não fosse verdade. Achei. Você acreditaria? Eu tenho muito contato com a Katy, né? Então pra mim fica mais complicado. Eu realmente não acreditei. Eu achei que era uma brincadeira. Você recebeu pra fazer esse clipe? Não. Trabalho escravo de Katy Perry em cima de Gretchen. Porque o vídeo já tem mais de 38 milhões de views. E, na verdade, o clipe é uma música da Katy e você dançando. Isso. E eles coreografaram você? Você criou coreografia? Foi o Fit Dance de Salvador. Foi gravado em Salvador. Eles criaram a coreografia e eles produziram o vídeo. Então a Katy fez o quê? Só de lá dos Estados Unidos. Ela disse, eu só quero que você seja a Gretchen que o Brasil ama. E você acha que vai ter algum contato com ela? Vai vir a conhecê-la? Não posso te contar mais nada. Eu te beijei. Gretchen, você me comeu e não pode falar por que a Katy Perry... Eu assinei um contrato de confidenciabilidade. Eu posso contar no seu ouvido. Eu não vou falar. Por que eu faria isso? Então, tá. Katy Perry e Rinaldo. Vamos fazer um clipe. Grávida de Britney Spears. Bacana. É mesmo? Mas não dói? Que bacana, que legal. E você pretende agora que a Katy Perry... Se outras pessoas te chamarem agora... Vamos supor, um Sylvester Stallone. Deixa eu fazer um clipe dele. O Sylvester Stallone é bem da minha época. Daria até certo. Porque você realmente tem uma habilidade de colocar sensualidade... Onde normalmente a gente não vê. Então eu quero ver como é que essa bundinha ainda rebola. Ainda faz um pequeno gingado. Do quadro Sim, que lê bumbum. A Gretchen vai rebolar... Esse grande continente que ela carrega no seu quadril... De acordo com o ritmo da música. Então, por favor, maestro. A primeira canção. Pode ficar aqui o minuto. A minha mistéria é que usa em pé... E no nome meu, meu sonho sabrá... Não, não, não... Fula a tua fé... Maravilhosa, Maravilha. Se direção de é assim... Maravilha. Maravilha. Maravilhosa, Gretchen. E veja a habilidade. Ela tem tudo isso. Escondendo uma ficha minha dentro de sua calça. Vou pedir agora pra você... Tomar um cafezinho. Tomar um episódio do dia seguinte. Porque a gente agora tem uma convidada também muito especial. Daí que a pouco a gente volta pra curtir mais. Isso porque vamos pra lá de especial. Então, uma salva de palmas para a maravilhosa Gretchen. Gretchen. Que já volta.